Se você deixar o like em 3 segundos e comentar as duas palavras Naruto e Sakura Você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então vai gente, posso contar pra ele? Pode sim Pode Então galerinha, o desafio do like tá valendo em 3 E 2 E agora 1 O meu pai é Naruto Conseguiram galerinha Então deixe o like aí no vídeo Se inscreve no canal E também ativa o sininho Que todo dia sai 2 vídeos aqui no canal O primeiro às 11h30 e o segundo às 5h30 da tarde Beleza? Lembrando que essa água que a gente tá utilizando aqui É do Jedi Maker Então passa lá, confira o canal dele Que tem tudo sobrado Não é papai Chiquinho? Com certeza Então galerinha, agora fica o vídeo Que tá muito legal E muito que é Chiquinho Divertido Olha, eu tenho certeza que o papai não vai ficar bravo Que a gente pegou vários poderes de vários clãs Não, ele nunca ficaria bravo por causa Olha, olha, olha Eu peguei o poder do Clã Ryuga, né? Aham Eu peguei o poder do Clã Ryuga, né? Aham Aí só de brincadeira Eu peguei o poder do Raikage Aham E aí, isso é isso E aí, sabe o que eu peguei? Que te pegou, Chiquinho? Eu peguei Eu peguei um Biakugan Aham Da Ryuga, né? Aham Daí eu peguei um Biakugan Chuchu Que é a mesma coisa que parece o Biakugan Só que é um Biakugan Chuchu Vai falar que você pegou um Biakugan Dourado pra mim Vai me derrubar? Não, eu quero o Dourado Ah, o Chuchu aqui Eu quero o Dourado Tá bom, Chuchu Sabe por quê? Eu brilho mais que o sol Aham Você pegou dois, é? Aham Chiquinho Tá, o papai, se não me engano, ele tá aqui, né? Papai É, papai Ah, vira, come... Corre Vocês foram invadir o... A... 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 O sede do Hokage Papai, antes que você comece a brigar Eu e o Chiquinho estamos preparados para derrotar o Digen Isso são coisas que era pra ficar lá guardado na sede do Hokage Não, não, não A gente vai ajudar a derrotar o Digen Confia Ah, vocês não vão Quer ver? Ah, vamos Ah, vocês não vão Vão Olha o meu machadão Nossa, papai Nossa Pra que tanta força, papai? Hoje eu tô brabo Tá brabo, é? Tô Ah é? Hoje o Lame sabe que não tinha? O que que não tinha? Não tinha Naruto Só tinha Nema Já sei Vou contar pra mamãe Sakura Não, 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 não Senão ela vai destruir tudo Ah, sério, papai? É Sabia que o Chiquinho, papai A gente visiteu outro universo? Ah, como assim? É que no outro universo você é casado com a Rinhata Não, que a mamãe É sério, sabia? Ah, como que vocês fizeram isso? Pera, a gente foi lá, né? Ah Aí a gente usou o olho do Chiquinho De Otsuko que ele pegou Aham Aí a gente atravessou o portal E a gente viu lá que você era casado com a Rinhata Ah, não Cadê minha mão de soco? E eu vou E eu vou contar pra mamãe Eu não tenho nada a ver com esse outro universo Então não sou eu Bom, ele tem a sua aparência Sim E ele gosta de você Ele tem o seu cabelo Aham Ele tem a sua voz Sim Então ele é você É você E você, cadê lá? Meu Deus Meu Não é igual Nem o Chiquinho existe Tá vendo? Não é igual Mas você é igual lá É, você é igual Um, uma palma Duas palmas Três palmas Cinco palmas Seis palmas Sete palmas Uma palma Onde você pegou isso? Um monte de palma Onde você aprendeu isso? Uma palma Duas palmas Pababababababababababababababababababababa Olha, cara Olha só Vou mostrar a cara de como está curando pra você Salve Viu? Deixa eu ver de novo Salve Vê você, Chiquinho Salve Papai, não pode não é isso É mal Não é mal, vocês estão sendo mal Não, não estamos sendo mal não Vocês estão, hoje eu tava pronto pra dar sabe o que pra vocês Google Damas, mas não vou dar mais pra vocês Vê, vocês iam dar Google Damas pra gente Sim, eu vou transformar vocês em Rico Doce De presente, de aniversário A gente pode ser Rico Doce É A gente promete nunca mais pegar Nada Vocês pegaram até a arma Ninja Primeira configuração Segunda configuração Mas retorna Fugi Terceira configuração Empaladora Meu pé é soco Quarta configuração Arpao Belo nome Lâmina Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Então quer dizer que você vai dar o modo Rigol pra gente, né? Não vou dar o modo Rigol aí, vocês vão devolver agora esses jutsu, dois jutsu Ah, não vamos, foge Ah, não vamos Fica aqui, vem cá, vem cá, vem cá, papai Fica bem aqui, ó, fica bem aqui, ó Fica aí, fica aí, fica bem aí Blacão de madeira Rolando das sombras, né? Cloniza as sombras, já Cloniza as sombras Ai, 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 ai Cloniza as sombras, já Modo do Raikage Devolve isso Ah, não vou agora, deixa eu o Raikage Até eu uso isso aqui, se eu devolver Quê? Eu uso isso aí, se eu devolver Aonde você pegou isso, Chiquinho? Devolve Ah, você vai devolver Devolve Ah, ele não vai Devolve agora, senão eu vou contar tudo pra Sakura O quê? Você vai contar tudo pra mamãe? Ah, eu vou contar Aí, vai contar, vai contar, é? Foge, foge, foge Aí, sabe o que ela vai vir falar? O quê? Aí, é com você, Chiquinho Ela me ensinou dar esse soco, sabia? Por isso que eu sei Como que é o soco? Não gostei, papai Não, a gente devolve Mas só se você transformar a gente em Ricodô, então Em Ricodô? Aham Vocês prometem? Aham Absoluta Aham, gente, Juia Vocês não parecem ser tão convincente Confia 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 Que? Não tá tão confiante Confia Não quer confiar, né? Google Dama Eu tenho uma Google Dama, Chiquinho Você quer o modo Ricodô agora? Você escolhe aí Consegui 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 Mas nem parecem ter conseguido agora Ah, porque eu consegui na Google Dama Ah, não Ah, vou tirar a porra Vou tirar a porra Na Google Dama Eu como rico do Alfinho Vou criar um novo mundo ninja E como seria o novo mundo ninja? Todos os dias terá sorvete Agora eu Agora eu Chararão Chararão Chirarão Chirarão Agora que eu tenho o Renegão Eu vou virar Renegade Renegado Não, Chiquinho Eu tô me desafiando, é? Não Não Barion, é? Corre Corre Não gosto do Barion Não gosto desse modo Um soco da Sakura Não esquece que o modo Barion Ele enxuga a sua vida, Chiquinho Vai fazer isso com Chiquinho Eu botei em vocês Vocês vão parar? Ai, não vai Corre Devolve esses modos Vocês prometeram, lembra? Tá, eu vou devolver É Tá, toma o modo do Haikag Aham Toma Beacuia dourado Beacuia dourado Aham, toma Cadê o Beacuia dourado Beacuia dourado Toma o despegamos Blocão de madeira Porra E foi isso, né? Toma um pão Beleza É isso, né? Toma lá É, só isso Beleza, toma essa mesa Aí Ah, não As espadas Ah Deixa a gente ficar Pelo menos Cai a espada Tem uma que eu peguei De um moço Muito engraçado Quem? Ah, não Não, não Não gosto desse O que é essa? Toma 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 Ó, pega aqui, ó Velocidade do Haikag Beleza Ah, eu ia tirar essa espada Aí, me dá, me dá, me dá Pera Não é a famosa Cuidado Ai Não Use o Nug do Sasuke Isso mesmo Saiba Use com sabedoria Ainda bem que você vai usar com sabedoria Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá Ah, Goromo Me dê ajuda, Goromo Faz o seguinte, faz o seguinte Fica, 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 fica batendo com ela Gostei Ai, eu vou pegar os senhores Ai, eu vou Ai, 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 eu fui Ah, eu vou destruir todo mundo Pera Papai, sua Kurama é do mal ainda Não é aquela do mal Mas ela tá sendo mal Porque vocês estão sendo mal A gente não tá sendo mal Ah, então eu vou juntar com a Kurama agora O veredadeiro e o Marion agora Quer ver? Ai, eu vou atrás de vocês Ai, eu vou Corre Corre agora Ai, eu vou Ai, eu vou Ai, eu vou Por que você pode usar a gente, não? Ai, eu sou responsável Ah, é Sou super responsável Tchau 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 Tchau, papai Tchau Volta aqui, volta Papai Devolva Devolva Você devolveu as coisas Calma Olha, vocês não vão poder participar do exame Chunin, então Por que? Porque Eu vou ser ganhinho pra sempre Por que? Por que? Vocês vão ser da Academia Ninja, melhor ainda Ou expulsos da Academia Ninja Expulsos? Sabe por que? Vocês estão desobedecendo o Hokage Diretamente Papai, a gente vai ter os geninhos mais fortes do mundo Porque a gente vai ter É verdade, a gente Isso olha E daí que vocês são Vocês são responsáveis Vocês vão mais pra no que nem Não, papai É o seguinte Eu acho que Eu e o Chiquinho Podemos muito bem Nos tornarmos Jonins É Mas quem Fala isso Sou eu Tanto que O senhor Sasuke O senhor Sasuke Só se tornou Quando eu quis Se bem que não foi Brokiz Mas se você deixar a gente Ser júnior A gente Você vai ter dois Ninjas super fortes É verdade Ou a gente pode Vocês obedeceriam eu? Aham, confia Ah, sim, né Confia Fala uma vez Vou fazer o teste Vocês vão descobrir Quando vai ser o teste Quer ver? Ah Oi, vocês poderiam abrir a porta Pra mim lá da Escola Ninja? Tá bom É o teste, né Certeja Ah, não É só pra entrar Poderiam arrumar as cadeiras Aí pra mim? Ah, podemos Pera É o teste, né Beleza Arruma aqui Beleza Arruma aqui Beleza E é o teste, né Não, não Ainda só tô preparando Vem aqui na frente Não Vocês tem que sentar Você tem que vir aqui na cadeira Sentar aqui, ó Ah, confia Aqui, ó Beleza É o teste Esse é o teste Eu sou Naruto Zubaki O seu ou pra você? Aham Primeiro teste Quem é o ninja mais forte da aldeia? Sasuke Sasuke Reprovado Pera, quem é então? Eu O Sasuke fala que é ele? É verdade Não, eu O Sasuke fala que é ele? Nota zero, nota zero Tá Segundo teste Aham Quem é o melhor professor do mundo? Iruga TG Iruga TG É, esse vocês estão certos Dez, dez Dez, aham 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 Salve Vocês estão esforçados, hein? Aham São muito inteligentes Claro que a gente é Tá bom, terceiro teste Se vocês errarem esse agora É crucial agora É crucial, entendeu? Aham Tá Qual é a cor da sapatilha Que eu tava usando Lá na guerra ninja Quarta guerra ninja Ai meu deus Agora, Chiquinho Era 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 Pris Aham Boa, Chiquinho Parabéns Vocês se formaram Academia Ninja Deixa eu pegar Os bandanas de vocês Já que eu tô com a minha Não, tá Não, vai usar Que eu vou te dar Ah, vou é Tá, parabéns Essa é a nova bandana E pro cheirinho também Que é a sua nova bandana Agora Não, não, não usa isso aí Pera, você é o Hokage, Chiquinho Não é o Hokage Eu sou o Hokage Não é o Hokage Eu sou o Hokage Eu não entendo brilho Eu sou o Hokage Mas eu sou o Hokage Eu tenho chapéu Eu sou o Hokage Bom Tecnicamente Ele tá com chapéu, papai Mas não importa Não pode Eu tenho chapéu Pode tirar Vai Não, tira Tira Eu sou o Hokage Eu sou o Hokage Chiquinho Vai muito Não, não é pra dar pra ele Ele vai achar que ele é o Hokage mesmo Não, não dá pra ele Você não é o Hokage Teste ninja, vai lá Você não é o Hokage Teste ninja Eu sou o Hokage Respeito Hokage Você não é o Hokage Eu sou o Hokage O que que eu estava fazendo Quando eu me tornei Hokage Você estava usando chapéu de Hokage E você, qual é a resposta? Se fingir ou ser Hokage Ah, dez pro Chiquinho e zero pro Naruto Beleza Qual é o melhor Abruno do mundo? É Eu E qual a sua resposta? Eu Dez pro Chiquinho Beleza Tira o chapéu Tira o chapéu Papai 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 Tira o chapéu Papai Eu quero ver que ele está com chapéu Está com chapéu Está com chapéu Você me derrotou Não, só a impressão sua Não, só a impressão sua Ah não Não, sai Sai Olha a base da Akatsuki Oh que legal O que que tem a base da Akatsuki? Oi Vou olhar Vou olhar Não é pra evadir lá Lá tem a estátua de uma coisa Que legal Dá pra ver tudo, né? Dá? Dá, pra mim dá Pra mim também, confia Dá, peraí Que legal Chiquinho é a estátua A estátua que está enfiada Está o que? Eu pensei que ela estava enfiada no teto No teto? Ah não Papai É essa que é a estátua que invocaram pra fazer a Juby? Isso mesmo É muito perigosa E não se deve colocar chacra de bestical daqui, entendeu? Onde a gente tem a Inacharinga Então a gente tem todas as... É verdade Se a gente pegar o... Se a gente pegar o Inacharinga A gente consegue fazer a Juby? Papai Não, é pra fazer isso Por que não? Jukaku, beleza Beleza Não, é pra fazer isso Shukaku Matatabi, beleza 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 Jobu, beleza Você não tá... Você não tá pensando, né? Uhum Sou um Goku diferente, mas tá Goku Vocês estão me desafiando a isso? Sai, que beleza Mas eu ganho aqui Joga aqui Joga aqui Beleza Joga aqui Beleza Chamei Qual falta? Falta... Falta... É... Cocô Gioqui 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 Cura, mano É papai É papai É... 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 É o problema É o problema A cura é uma muito excedora, Chiquinho. Subiu todas as bestas. Não, ela não foi segurada pra dentro, né? Quem me derrotou de novo? Foi por causa da estátua. Foi ela. É. Então quer dizer que agora a Júbia vai vir pra este mundo. Ah, vai demorar um pouquinho ainda. Se eu ver, 10 horas ainda. 10 horas, é? É, 10 horas. 10 horas? 10. Chiquinho, e agora? Eu não sei. Agora vocês tem que devolver esse poder aí e pronto, chega de brincadeira, vamos lá. Eu devolvi um segundo? Não vai chegar ela. Ah, não é? Qualquer momento agora. Ah, não é? Não é? Eu tô bravo com você, papai. Por quê? Porque você me derrotou duas vezes. Não fui eu. O quê? Não fui eu. Não, né? Papai, papai, papai. Oi. Boa jantaninha, beleza? Ah, é, eu vou usar o Super Chararaiô. O Super o quê? Super Chararaiô! Não! Ah, pera. Funcionou, não quer, né? Tem certeza, pai, que é o Super Soap isso daí? Ah, agora sim. Super Chararaiô! Aí, ó. Destruiu, né? Destruiu, né? Tô, papai, isso não era... Você adorou, né? Era muito bom isso daí. Você gostou do que eu destruí? Ainda bem que sempre se recupera esse mapa, né? Sempre, né? Mas seguiu. Agora, já que eu sou o Hokage, eu vou voltar lá pra vila e vou mandar todo mundo. Ah, não vai? Ah, eu vou. Ah, vai. Mas ninguém vai querer seguir suas ordens. Tem certeza? É só você não colocar ninguém justo, daí ninguém vai seguir. Não é pra fazer as pessoas seguirem você de qualquer maneira. Gente, eu vou te ver. Papai, mas você acabou de me nomear o oitavo Hokage. É verdade. O que que eu faço, por favor? O quê? Hagoromo, o que que eu faço? Não é só coné, mano. Não sou Hagoromo, não. Ah, é... É, tá. Hagoromo, o que que eu faço? Você, eu darei o poder pra você arrumar isso. Ah, não. Ah, não, ah, não. Não, 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 não. Ah, não. Ele é chato, ele é chato, ele é chato, ele não pode me atingir. Não, papai. Não. Papai. Não. Não, 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 não. Papai. Papai. Ah, meu pé. Que é isso? Papai. O papai tá louco. Não pode. Não dá, né? Você vai parar ou não? E agora, Chiquinha? Acho que é bem a gente parar. Tinha uma ideia, Alfinho. Banjo Teninho, corre. Vocês me puxaram juntos, você sabe, né? Oi. Papai, calma. Banjo Teninho, corre. Devolve. Aí eu paro. Agora eu vou dizer que é por pouco tempo. Corre. 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 Chiquinho, oi. Oi. Vamos pra Vila, Chiquinho. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa, boa. Aqui. A Vila. A Vila. Vai, Chiquinho. Vai, corre. Corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Aí, Chiquinho, na Vila, porra. Corre, morre. Agora eu, como o Hokage, lombrigo a todo mundo me obedecer. Olá, Hokage. Pera, tá todo mundo me obedecendo mesmo. Parabéns, Hokage. Será que o papai tá te obedecendo também? Papai. Eu não tô te obedecendo. Não. Não, ué. Devolve. Tá bom, toma. Obrigado. Eu gostei. Ah não, papai! Não. Tirou bem o Hokage agora. Basta o TNN, beleza. Mentira, eu tô brincando. Devolve aí, devolve. Eu tô brincando. Você viu ele falando, né, Chiquinho? É, agora ele não me olha, né, mano. Falou. Não, não, ninguém escutou, ninguém escutou. Não, eu escutei. Eu escutei também. Viva o Hokage! Uhul! Viu, Chão, eu não escutei, ó. Eu vou pau o dedo da areia Já que o cara sempre me visitava mesmo Ele vai se incomodar Se eu vou visitar ele Vai virar Hokage Tchau papai Tchau papai Tchau S Vai lá papai Por que? Vai lá papai Alguém visitou Vila da folha Oi Naruto Basta ter nem beleza Não vai O Shikaku ta ali papai Cara eu vou ligar Vou pra o dedo da areia Falta aqui papai Vou contar pra mamãe beleza Meu novo sonho Eu um dia serei um Kazekaku Tô certo Vem cá papai Eu ainda tô com isso NÃO CARRE 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 O que é isso? O que é isso?